E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, do canal Cacharagosmovie e hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem do Mordok, ou Modrok, sei lá como se fala o nome dele, pronuncio o nome dele, dos filmes e séries de jogos de HQ da Marvel. E antes de ir para a curiosidade e para Gameplay, eu peço para vocês deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar, que vai ajudar bastante a divulgar o vídeo e o canal, para eu continuar trazendo mais vídeos. E me seguir nas redes sociais, que é o Instagram, Twitter, não, Instagram, Facebook e o TikTok, pelo menos no TikTok, só peço para vocês se inscreverem e seguirem no TikTok, que é para também me ajudar a divulgar o meu trabalho. E antes de ir para Gameplay, eu vou passar a curiosidade, ah, ainda me tem um Pix, esqueci de comentar, eu fiz o Pix, se vocês quiserem ou não, deixa qualquer quantia do meu Pix, vocês se sintam à vontade. E agora, passando para a curiosidade, esse Mordok, até onde eu sei, ele foi criado do Zero, não me lembro de ter visto ele em nenhum jogo do Marvel vs. Capricorn, eu tenho certeza que ele não está em nenhum jogo do Marvel vs. Capricorn. Capricorn. E... acho que nem nos jogos de PS3, ele não deve estar, né, no Marvel vs. Capricorn 3, essas coisas assim. Ele deve ter aparecido em bastante jogo por aí da Marvel, só que não em jogo de luto, que nem em jogo de Street Fighter, ou Mortal Kombat, ou Tecnico Fight, não em jogo de luto. Mas ele deve ter aparecido em jogo que é focado mais em Gameplay, de ação, ou de multiplayer, mas ele não está em jogo de luto, tenho com certeza disso. E... até que está bem, muito bem feito esse personagem, o golpe dele está bem, bem fluido, ele não está atrasado, ele não tem movimentação atrasada. Tem coisa que dá para reparar em personagens de Muji, é que... Quando o cara cria do zero um personagem, ele, de vez em quando ele tem um erro, eu não sei se é... Não sei se é erro normal para quem cria personagem de Muji, que é que... Ou seu personagem fica voando infinito, ou depois de receber uma porrada, ou depois de dar uma porrada no jogo bugar, o personagem voa. Ele vai aí para o céu e não desce mais. Aí o jogo fica travado, você tem que reiniciar a partida usando as teclas lá do F1, F2, se eu não me engano é F5, que reinicia. Aí... Esse negócio é meio chato, porque você está lutando, aí você está quase matando o cara, o jogo é a partida que está maneiro, o personagem está aí voando do nada, aí esse bagulho fica feio. Com ele isso não acontece, ele tem até ataque que vai mostrar quando mostrar a gameplay, ele tem ataque que ele fica muito tempo lá em cima, só que uma hora ele desce. É porque... o que acontece? Eu estou gravando, o Muji que eu estou usando, a tela dele é de 120... É... 1220 por 720. Aí ele... e o Muji não está em tela feia. Pode até parecer um pouco que está em tela feia, só que ele não está. Ele está em... ele está em... A tela dele está quase feia, mas não está feia. Só está cobrindo a um... Só está cobrindo a tela toda, mas não está feia ainda. Se eu pegar o mouse e jogar a tela em cima e clicar no X, ele sai do jogo. Aí... E daí me deve ser a configuração do Muji, porque eu não... Se eu configurar o Muji para a tela feia e configurar ele para... Quando o personagem for lá para cima e a câmera seguir, tal... Ele vai deixar o jogo um pouquinho... Um pouquinho só mais lento. E o meu notebook, como já falei antes, ele é muito ruim. Então se eu fizer essa configuração, vai dar um pouquinho de lag e vai ficar meio feio. O personagem já... Já deixa o jogo um pouquinho de lag... Um pouquinho só de lag, por causa que ele tem muito especial. E usa muito o efeito, usa muito o brilho nos especiais. Aí acaba deixando o notebook um pouco lento para rodar o personagem. Mas nem interfere em nada em gameplay. É só um pouquinho só e depois... Isso acontece só as duas primeiras vezes. Aí quando... Como que se fala? Quando ele usar na terceira, na quarta, eu não já vai estar mais com isso. Porque o jogo vai se acostumar. Isso também acontece porque você... Porque eu abri logo o Muji e testei logo o personagem de primeira. Quando tu abre o Muji, pelo menos no meu notebook é assim. Quando eu abro o Muji da primeira vez, o jogo demora um pouco e abre no normal. Aí quando eu saio dele e entro de novo, ele já abre em uma velocidade rápida pra caramba. E a mesma coisa nos jogos. Você entra pela primeira vez, vai dar um só um pouquinho de lag e vai começar no normal. E depois de algumas lutas, o jogo vai ficando... Vai se acostumar. O computador se acostuma com... Com o ritmo do jogo. É, eu acho que isso é só isso pra falar sobre esse personagem. Pra quem não conhece esse personagem, ele é bem esquecido mesmo. Quase nem... Esquecido não. Quase ninguém conhece ele. Quem sabe da Marvel sabe quem é ele. Quem conhece os filmes e séries HQ da Marvel. E os jogos também. Conhece esse personagem. Mas pra quem não conhece, esse é um cara que tá no filme do Homem-Formiga. Acho que é o Homem-Formiga e... No Quanto Mania, sei lá. No último filme do Homem-Formiga. Ele é a cabeça flutuante. Que tá no filme. Que tá bem zoado. Que eu nem sei que eu vi o filme, mas eu vi pela internet que tá bem zoado esse personagem. No ano desse filme. Mas eu tenho quase certeza que as vozes não são desse filme. Porque esse personagem já foi gravado há muito tempo. Ele deve ter pegado, se eu não me engano, Eles pegaram de algum desenho da Marvel, dos Vingadores Unidos. Que ele aparece bastante nesse desenho. Ele é um vilão dos Vingadores, não do Homem-Formiga. Aí... As vozes de relação deles já... Eu já falei um pouquinho desse personagem aí pra vocês. De quem ele é. Pra vocês ficarem sabendo que personagem ele é. Se vocês estão montando um jogo. Um jogo de um jogo de Marvel. Só de personagem da Marvel. Ou personagem da Marvel versus outros personagens. Que nem Street Fighter. Ou DC. Ou Mortal Kombat. Daqui a pouco eu também já vou estar trazendo vídeos. De alguns personagens da DC. Se o computador não morrer antes. Se vocês estão montando um jogo. Eu tô deixando os personagens aí pra vocês. Da Marvel. Tô pegando um pouquinho de cada um. E mostrando pra vocês. Os personagens é bastante bom. É... Bastante bom. Bastante... É... Bem... É bem legal. Bem bom mesmo. Pra vocês colocarem no seu muse. O personagem bem chatinho de ser derrotado. E jogar é bem fácil com ele. Mas enfim. Já o vídeo já tava ficando bem grande. Então passei o game por ele. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Ah, você tá derrotado. É inaceitável. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou apenas para conquistar. Ah, você me junta. Eu sou apenas para conquistar. Eu sou um gênio. K.O. Meus raios mentais vão destroçar sua mente. Round 2. Vai. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Ah, você me suma. Eu sou... Eu sou um gênio. Fui criado apenas para conquistar. Eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Fui criado apenas para conquistar. Ah, você me junta apenas para conquistar! Me aguardo apenas para conquistar! Me aguardo apenas para conquistar! Me aguardo apenas para conquistar! A derrota é inaceitável! Eu não entendi a referência.